Vamos falar de cancro e dos avanços que têm sido feitos nesta área com a investigadora Ana Teresa Maia, doutorada em genética humana, que nos vai descodificar, numa linguagem simples, a doença que está entre as principais causas de morte no mundo. Esperamos por si. Pura Vida. Às 23h no S+.